Tudo bem? Eu sou a Mônica, sou educadora, mãe, doula, trabalho com ginecologia natural, sou mestre reiki e também sou crocheteira. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem mandala lunar. Já ouviram falar? Conhece? Não? Então bora lá! Eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer uma mandala lunar e vou explicar um pouco sobre o que vocês vão fazer com essa mandala lunar, tá bom? A feitura vai ser uma encadernação, uma agendinha pequena, tá? Que vocês vão fazer. E o que é a mandala? A mandala é como se fosse um gráfico onde você vai anotar os seus dados que você teve durante o ciclo, né? O que seriam os dados, né? Seriam os aspectos físicos e emocionais que você teve, pelos quais você passou durante os 30 dias do calendário, tá bom? Então, é claro que também tem influências da lua e tal, mas eu vou explicar melhor como que isso influencia no nosso corpo. Primeiro de tudo, eu preciso explicar pra vocês o que é uma mandala lunar, né? É como se fosse um gráfico onde a gente faz as anotações de cada dia do nosso ciclo. Ai, Mônica, mas pode ser pra pessoas que não menstruam? Pode, pode ser também, tá? A única diferença é que quando a gente vai fazer pra pessoas, quando a pessoa que não menstrua vai fazer essa mandala, ela se baseia pela lua do céu pra entender o que a lua do céu tá refletindo nas emoções dela, no físico e assim por diante, tá bom? Agora, quando aquela pessoa menstrua, eu vou chamar aqui de ser menstruante, essa pessoa vai se basear, né? O que que ela tá sentindo aqui dentro, né? Com a nossa lua interna, com o útero que tá sangrando e o que que ela tá sentindo com a lua do céu que tá lá fora, tá bom? Basicamente é isso. Aí você vai me perguntar, mas pra que que eu vou aprender a fazer mandala lunar? A ideia aqui é a gente ter autonomia, tá bom? Então, entender o que que se passa com a gente, com o nosso ciclo, é uma ferramenta muito potente pra que a gente saiba como lidar com as nossas emoções, tenha inteligência emocional sim e consiga lidar com o que a gente, com as pessoas, né? Com o nosso estérmico, com o que está posto já. Então, por exemplo, eu faço, eu acompanho o meu ciclo com mandala lunar já tem um tempo. Eu, antes das coisas acontecerem, né? Então, assim, eu já sei quando eu vou ficar mais ranzinza, que geralmente é na minha pré-menstrual ou na minha ovulatória, eu já sei quando eu vou provavelmente estar mais chorosa ou quando eu vou estar muito mais criativa. Isso vendo o que a lua lá do céu tá me dizendo e o que a minha lua interna também me diz. Esqueci. E aí, essa mandala lunar vai ser uma encadernação simples, tá? Eu vou tentar trazer o máximo de elementos que você pode usar da sua casa pra não ter que ficar pensando ou comprando coisas que sejam muito difíceis de serem compradas, tá bom? Explicando como que funciona essa parte dos ciclos e da lua, né? A maioria das pessoas sabem que o nosso corpo, o corpo humano, ele comporta 70% de água, né? Então, a gente também faz parte da natureza nesse sentido. Sendo assim, a gente... Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar sobre Ah, a maré tá alta, hoje a lua tá cheia, a maré sobe rápido e tudo mais, sabe? Essas coisas... A lua influencia diretamente tudo que tem água e com a gente não seria diferente. Gente, então eu vou dar uma resumida, tá? Sobre o que cada lua vem trazer pra gente, que vai influenciar a gente diretamente, mas o que também pode ajudar a gente, nos beneficiar, né? Durante todo o nosso ciclo. É importante dizer que o nosso ciclo, ele se inicia a partir do nosso primeiro dia de menstruação, tá? O primeiro dia que a gente sangra já é um outro ciclo. Então, é muito importante, Quando vocês começarem a fazer as anotações referente ao... Referente ao... No caderno vermelho, né? Com a mandala lunar, é muito legal vocês prestarem atenção no que... Qual é a lua do céu e no que ela tá trazendo pra você, né? Eu não me lembro se eu disse, mas eu acho que também é muito válido vocês fazerem esse acompanhamento de escrita por mais ou menos três ciclos. Porque aí, é a partir daí que você consegue observar um padrão e entender o que exatamente anda acontecendo com você. Não exatamente, né? Porque como a gente é cíclica, nós todos, né? Somos cíclicos, é muito mais fácil a gente ir mudando. E uma coisa que também é legal falar é que, assim, Vocês vão perceber, à medida que vocês forem anotando os ciclos, as mudanças, as transformações, Vocês vão perceber que nem todo mês vocês vão sangrar na mesma lua, né? E isso é só mais um reforço de que todo mundo é cíclico, tá bom? Então, nem sempre você vai sangrar na lua cheia, nem sempre você vai sangrar na lua minguante. E vai passando devagar, né? Vai completando o ciclo. É muito interessante perceber isso, tá bom? Então, espero que seja bom pra vocês também. Então, vamos entender um pouquinho como funciona cada lua, o que que ela ajuda, gente? Então, bora lá! Eu vou começar pela lua nova, tá? A lua nova, ela... No céu, é a lua que a gente menos vê, menos consegue ver, né? Geralmente, é a lua que fica ali bem fininha, ou... É a mais escuridão. Então, no nosso ciclo interno, ela representa a parte mais escura, né? A parte das sombras, de quando a gente tá... O primeiro dia do nosso ciclo, né? Representa essa lua. E o que que ela traz, né? De influência energética pra gente. A lua nova traz esse momento de recolhimento, de meditar, de escrever, de ficar quietinha, de repensar nas coisas que já aconteceram durante esse mês, né? Que passou e tudo mais. Essa lua traz um momento de introspecção pra gente, né? E... E é isso, assim. É o momento do sangrar, que é o momento sagrado, e que também é o momento pra gente ficar com a gente mesma. A crescente, ela é... Ela traz uma energia da menina, né? Pela estação do ano, ela é a primavera. Ela remete a nossa... Ao nosso período pré-ovulatório, né? É o momento onde a gente... Se for possível, da gente fazer listas. Fazer lista... É o momento de você se programar... Fazer lista como, Mônica? Fazer lista pra você se programar pro seu ciclo... Pro restante do seu ciclo. Ah, esse mês eu vou fazer... Eu vou começar uma caminhada, eu vou fazer academia, eu vou arrumar o meu quarto, eu vou comer melhor... Esse tipo de coisa. Esse tipo de lista, tá? Então... É isso. A lua crescente. A lua cheia, ela... Ela... É pela... Pela estação verão. Né? E ela traz uma energia muito expansiva, né? É a energia de mais luz, o ápice da expansão da energia. É um momento pra você... Conversar, né? Socializar. É um momento onde geralmente as pessoas ficam mais bonitas. Onde geralmente é conversar, discutir sobre temas muito polêmicos, né? Talvez seja melhor, né? Porque a pessoa vai estar mais paciente, vai estar mais tranquila, vai ponderar mais, vai ver mais o lado do outro, né? Então, é uma fase muito mais tranquila pra pessoa agir dessa maneira. A lua minguante, ela representa outono na estação do ano, né? E ela representa o momento, é o início do recolhimento, né? Que eu falei lá na lua nova. A lua minguante, ela começa a trazer essa questão do recolhimento muito forte. Ela traz o período pré-menstrual, né? E é aquele momento onde tudo que durante o ciclo não foi legal, que a pessoa não curtiu, que a pessoa acha que poderia ter sido diferente. No momento pré-menstrual, é o momento de fazer aquilo tudo que ela não curtiu, morrer. Mandar embora, tá? Só recapitulando. A lua nova, ela representa o inverno. Traz a energia da mulher mais velha, da mulher mais sábia. E é o período pré-menstrual. A lua crescente, traz a energia da primavera. Traz a energia da menina. E representa o nosso ciclo. Nosso ciclo representa a pré-ovulação. A cheia representa a fase ovulatória. E o verão, a estação do verão, tá? E voltando, né? A minguante representa o outono e o nosso período pré-menstrual, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá, gente, pros materiais? Então, ó, se liga só. Vocês vão precisar de agulha grossa ou agulhão. Caso você não tenha, você pode usar um prego também. Canetinha, caneta, lápis e borracha. Estilete. Linha grossa ou fio encerado. Aqui eu tô usando um vermelho, meio vinho, mas fica a critério de vocês, tá bom? É, papel cartão vermelho. O ideal, ele vem no tamanho de uma cartolina, então o ideal é que você pegue esse papel e corte ele no tamanho de uma sulfite A4, que é o tamanho que vocês vão usar. A gente vai usar sulfite. Também vou precisar de um... vocês vão precisar de um pote redondo. Tem que ser um tamanho que caiba na folha que vocês vão fazer o caderno, tá? Então, pode ser pote, pode ser tampa, pode ser transferidor, pode ser compasso, pode ser o que vocês acharem melhor. Prendedor de roupa, que é o que a gente geralmente tem em casa. Mas pode ser clipe, pode ser grampo. Então, régua, a que vocês tiverem em casa também. E tesoura, tá bom? E aí, meu povo, vamos pra feitura? Então, eu peguei aqui o papel cartão, né? Aquele que é pardo do lado de dentro. Vou deixar ele assim, já cortei ele no tamanho de uma sulfite, tá? Peguei 20 folhas de sulfite. Essa daqui, ela é meio creme, mas ela serve bem. A cor da sulfite pode ser da cor que você achar melhor, tá? Então, não tem muito segredo, não. Ah, você vai medir a folha e vai fazer um traço no meio. Quer dizer, não um traço, né? Mas você vai marcar o meio dela. Uma coisa que eu esqueci, olha só. Já ensinando errado pra vocês. Vocês vão deixar a folha bem certinha, tá? Fazer assim. E aí, lembra do prendedor que eu falei pra vocês? Vocês vão colocar um prendedor. Pode ser aquele clips. Tem um, não é um clips, mas é um prendedor mesmo. Aqui, ó. Um aqui. E eu marquei. Daqueles de papel mesmo, sabe? Aí vocês vão... Ó, marquei aqui. Vou marcar um no meio. Porque já tava meio certo aqui, né? Então, eu... Só mantive. Então, é isso, tá? Aí vão colocar o prendedor de um lado, de outro, pra segurar. Aí vocês vão pegar o agulhão. Aqui, ó. Uma coisa que é legal vocês fazerem também, que eu não coloquei de material, mas é vocês terem uma base macia. Isso daqui é uma... É uma parte de uma caixa, tá? Só pra vocês terem um lugar pra furar, pra não estragar a mesa de vocês. Então, vocês vão fazer isso. Aí vai pegar a agulha, o agulhão, o prego, qualquer coisa do tipo, e vai fazer o furo. Pronto. Tá pra ver? Agulha qualquer. E a linha? A linha pode ser fio encerado, pode ser esse fio aqui, ó, de bordado. Só que, quando é fio de bordado, é legal que você passe mais uma volta, sabe? Pra garantir que ele vai segurar bem. Então, vamos costurar? Coloquei aqui, tá? É legal que vocês... Que vocês comecem a fazer sempre assim. Nunca daqui de cima, do primeiro, tá? Começa ou do segundo ou do terceiro. Eu vou começar por aqui, olha. Pelo segundo. Então, eu vou... Ó lá, nem furou direito. Deixa eu furar de novo aqui. Ó. Ó. Deixei uma linha bem grande. Às vezes não é tão legal deixar ela muito grande, porque pode dar nó, ó. Você pode se confundir, então eu vou cortar um pedaço, porque eu tô muito exagerada. Então, beleza, ó. E aí, eu vou deixar sempre um pedacinho pra dentro, tá vendo? Ó. Vou deixar um pedacinho pra dentro. Agora eu venho como se eu tivesse alinhavando. Então, o ideal é que você coloque a agulha no meio e passe por fora, né? Pro lado direito do caderno e aí volta com a agulha, né? Pra dentro, pro interior do caderno e faça esse movimento de entrar e sair, né? É sempre o alinhavado. Quando você estiver voltando, você vai falar assim, ai, Mônica, mas eu... Como que eu faço, né? Eu vou passar de novo no mesmo buraco que eu passei, no mesmo furo que eu passei? Sim, você vai passar. Então, você vai lá alinhavando, tudo mais. Nesse caderno, eu fiz... Como minha linha era um pouco mais fina do que o fio encerado, eu fiz... Passei duas vezes, tá? Então, aí você vai e volta. Sempre assim. Faz com calma. Uma coisa importante é que você precisa deixar sempre um pedaço de linha, tá? Lá no começo, quando você vai alinhavar, você vai, passa a linha toda e deixa sempre um pedaço. Esse pedacinho de linha, ele é muito importante você deixar pra você conseguir fazer a finalização do trabalho, tá bom? Então, quando você finalizou lá a costura, você passou duas vezes a linha, né? A linha avô, tudo bonitinho. A gente vai voltar com a linha, né? Pra fora, pra parte vermelha. E você vai fazer o nó de finalização, tá bom? Então, vamos lá, com bastante calma e paciência. Você vai, é... Colocar a agulha por baixo daquela parte que você já costurou, né? Dos fios que você costurou, vai passar ela por baixo. E aí, depois, vai... Você vai ver que vai formar uma parte mais redondinha. E aí, depois, você vai voltar pro outro fio, né? Que tá costurado. Vai formar como se fosse uma volta mesmo, né? Quase um E. E aí, depois, você vai passar a agulha em cima do que você costurou, mas por baixo, como se fosse no meio, né? Por baixo da parte da linha que tá solta, onde você quer fazer o nó. Aí, você vai fazer o nozinho lá. Vai apertar bem. E aí, depois que você apertar bem, você perceber que ele tá firme, você vai voltar com a agulha no mesmo lugar de onde você saiu com a agulha. Nesse mesmo buraquinho que tá próximo do nó, tá bom? E aí, quando você voltou com a agulha, né? Pra parte da sulfite, você vai... Lembra daquele fio que você deixou? Você vai fazer, tirar a agulha dali, da linha, fazer um nó, ou dois, ou três, aí vai de você, né? O quanto você acha que é o suficiente. Aqui eu coloquei três. E vai finalizar. Vai cortar a linha, o que sobrou da linha, e pronto. Basicamente, seu caderno já está prontinho. Bora que o nosso caderninho tá quase pronto, hein, gente? Então, vamos lá, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai refilar. Então, você vai pegar o seu caderno, vai pegar o estilete, a régua. Eu coloquei ali dois prendedores pra ele ficar mais firme na hora de eu fazer esse recorte, né? Esse refilamento. E régua. Ah, e uma base pra você colocar embaixo. Bom, vamos lá. É, vocês vão pegar o caderno, vão dobrar. Primeiro, vocês precisam dobrar ele, né? Então, vão firmar aquela lombada dele. Você vai passar a mão, vai tentar deixar ela mais maleável, né? Vai amassar um pouco pra criar essa dobra. Você vai também fazer da seguinte forma. É, pegar as partes vermelhas, né, da capa e vai dobrar, vai amassar, né? Vai amassar uma parte vermelha com a outra e aí vai dobrar. Como se você estivesse fazendo o inverso da dobradura. Porque aí fica mais fácil de fechar depois, tá bom? Aí você vai abrir, vai dobrar de um lado, vai passar a mão pra firmar a lombada. Vai fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Você depois vai abrir ele todo ao meio pra ver como que ficou a dobra. Você vai sentir essa diferença, né? A dobra do meio. E aí, depois, você vai colocar o prendedor nele, na parte da lombada do caderno. Vai firmar a régua em cima de onde você precisa tirar aquela sobra de sulfite que fica mesmo, é normal. E aí, você vai passar o estilete. Lembrando que o estilete, ele é um material cortante. Então, você só pode, o ideal é só você abrir ele quando você realmente vai usar. Então, você vai abrir o estilete, vai colocar o dedo na parte do plástico, né? Naquela parte, o meu é preto, no caso, né? Na parte colorida dele. Vou firmar o dedo e vou passar ele próximo à régua. Rente a régua pra cortar a sulfite, tá bom? Não coloca o dedo na lâmina, mesmo que seja na parte de cima. Porque pode ser que corte. Então, vamos priorizar a segurança. E aí, você finalizou o trabalho do refilamento, você fecha o estilete e guarda, tá bom? Porque, geralmente, quem tem criança, a gente sabe como eles são, né? São curiosos e tudo mais. Então, o ideal é que você guarde e mantenha todo mundo em segurança. Depois, seu caderninho vai estar pronto. Olha que beleza! E aí, você vai tirar os prendedores, né? Vai retirar todos e vai ver se funcionou realmente o que você fez. E vai ficar muito feliz por isso, eu acredito. Bom, então, vamos pra última parte, né? Do nosso trabalho. Eu peguei um pote. Eu uso, geralmente, ele pra planta, né? Um igual desse pra planta. Então, eu vou desenhar, mas vou usar a parte de cima dele, né? E aí, eu desenho o papel, faço o círculo por inteiro. Depois que eu faço o círculo, eu pego uma régua. Então, eu fiz um exemplo de um ciclo de 29 dias, tá? Peguei uma régua, dividi esse círculo em quatro. E aí, depois, eu fui dividindo aos poucos pra dar os 29 dias. Depois disso, eu enumerei todas essas partezinhas. Vocês viram que parece uma pizza bem fininha? Então, cada parte eu enumerei. Eu coloquei um número do dia do meu ciclo. E pra gente finalizar, eu vou explicar como que funciona essa mandala, né? Como que vocês vão preencher, na verdade. Então, vamos lá, ó. Tá vendo ali que eu coloquei... Eu coloquei o primeiro dia do ciclo, né? Aí, eu coloquei um pontinho em vermelho. Aí, vocês vão escolher como que vocês vão fazer, tá? Eu coloquei aqui mais pra ilustrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Então, aqui, ó. No dia 1, 2, 3 e 4 é o dia que você começou a menstruar. Aí, em cima do número 1, que é o primeiro dia, tem a data, que é dia 25 de janeiro. Isso daqui é fictício. E embaixo tem a lua do céu, que é a lua crescente, né? E aí, foi, né? 1, 2, 3, 4. Que foi os 4 dias que a pessoa sangrou. Aí, passou um pouquinho mais pra frente. 5, 6, 7. É o momento quando a pessoa já começa a finalizar a parte menstrual dela. E aí, depois, lá pelos 7, 8, 9, 10, é quando ela tá no período pré-ovulatório, tá? E aí, ela fica, né? 7, 8, 9, 10 e 11 no pré-ovulatório. E aí, sempre eu coloco, gente, as luas do céu, tá? Pra me basear, pra entender mais ou menos como que eu tô naquele momento do ciclo. Baseada na influência da lua, que eu tinha falado um pouquinho atrás agora. E aí, seguindo, né? Depois tem a ovulatória, que aí, no caso, é 12, 13, 14, 15. Lembrando que é um ciclo de 29 dias. Aí, no 15º dia do ciclo dela, ela para de ovular. No caso, isso aqui seria dia 8 do 2. E aí, começa a fase pré-menstrual. Que aí, é a fase maior, né? Que a gente ser menstruante tem. E aí, eu coloquei aqui até dia 28, 28º dia do ciclo, né? Que, no caso aqui, seria dia 21 de fevereiro. Mas isso é uma coisa que a gente não tem como saber muito bem. Porque vai que, de repente, ela, nesse ciclo, demora 30 dias pra sangrar. Ou demora menos, né? Então, aqui, eu sempre deixo 2, 3 dias. Eu vou acompanhando dia a dia e vou colocando, né? Eu ainda tô no pré-menstrual, tá? É isso. E aí, vocês podem fazer um gráfico simples, né? Colocando, ah, essa aqui, essa cor é o menstrual. Essa cor é o pré-ovulatório. Essa é o ovulatório. Essa daqui é o pré-menstrual. Como eu fiz, né? Vermelho, rosa, laranja e azul. E aí, por último, eu finalizei a capa. Lembrando que é livre, né? Eu não sou uma pessoa muito do desenho, como vocês estão vendo. Mas eu acredito que vocês tenham muito mais habilidade com isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E que essa ferramenta seja muito útil, né? Porque quando a gente se conhece, a gente tem um poder muito grande na nossa mão. E aí, minha gente? Eu agradeço muito por essa oportunidade, né? Agradecer as fábricas de cultura. Agradeço muito por você ter vindo até aqui. Eu espero que essa ferramenta de autoconhecimento seja muito útil e muito potente pra vida de vocês. E é isso. Se quiser me conhecer, entender um pouco mais do trabalho, dos meus trabalhos, acessem lá nas redes sociais, tá bom? E não esqueçam de seguir e de colocar a hashtag Viva a Cultura SP e Cultura em Casa, tá bom? Um beijo e até mais! Viva a Cultura SP e Cultura SP e Cultura SP e Cultura SP